Paralhenses Vamos lá? Aqui seu Antônio comanda a festa Até sanfoneiro tem no grupo Quem também está no veículo é a cantora Ellen Tantas, convidada para uma participação no encontro de Paralhenses Vou lá dar uma palhinha, né? Eu chamo palhinha Mais alguns quilômetros de estrada e chegamos ao Clube da Cozerne Natal Lugar marcado para a festa de 15 anos da Aspa, Associação dos Paralhenses Ausentes Foi um momento de reencontros emocionados A minha emoção de poder ver meu tio de novo Há muito tempo que eu não tinha mais visto ele Aí minha prima me chamou e eu vim ver ele É muito emocionante, né? Por causa assim Todos aqui contam histórias de como acabaram deixando a terrinha Moro aqui há 12 anos E veio pra cá fazer o que? Eu vim estudar Me formei, trabalho aqui, moro aqui Mas constantemente com o aparelho Mas aqui tem gente que saiu há muito mais tempo E construiu toda uma vida longe da terra natal Nestor foi morar em Brasília em 1960 Hoje é um jornalista aposentado na capital federal Mesmo depois de tanto tempo ainda tem saudade da cidade? Ah claro, as raízes, né? Não tem como esquecer Já a professora aposentada, Dona Maria Augusta Veio morar na capital do estado há mais de 20 anos Vocês eram sendo saudades de que lá? Da minha família que é toda de lá Meus familiares Das amizades, da tranquilidade, das festas, de tudo de lá Mesmo não tendo nascido em Parelhas Os filhos dela se consideram parelhenses Sempre digo isso pros meus amigos Onde passam, digo que sou um parelhense E você vai sempre lá? Frequento mais na época de México Nas festividades, nas festas de janeiro Nas festas de janeiro Eu frequento mais a cidade Assim se considera também quem não é filho de parelhense Nem nasceu em Parelhas Mas morou há algum tempo na cidade Meu pai ganhou o título de cidadão parelhense Por ser jogador de centenário Mas não somos parelhenses Sou mãe? Minha mãe é de Acarim e meu pai de Caicó Quem é de outros lugares Fica admirado com o carinho que os parelhenses tem pela cidade É o caso de Eule Que é mineiro e acabou casando com uma parelhense O parelhense é mais irmão Fora de Parelhas Eu tenho a impressão que é todo mundo irmão Porque todo mundo combina E todo mundo quando precisa Um está perto do outro Foi esta irmandade que levou a criação da Aspa A 15 anos A história da Aspa com uma pessoa Em 1995 Quando um grupo de amigos De parelhas Se juntavam no final de semana Para fazer churrasco Na casa de um, no barzinho E com a cada encontro Ia ficando mais pessoas Se encontrava mais pessoas Daí surgiu a ideia de E surgiu uma Uma associação Ilegalmente eles procuraram E juntaram Ilegalmente fizeram a associação Hoje os parelhenses que vivem em Natal Se reúnem constantemente para matar a saudade dos amigos Sempre faz Páscoa Nós temos nossa Páscoa Nosso São João Temos as festas gerações Compaternização No final de ano Natal E sim Estou lá no dia das mães Que a gente também Homenageia as mães Os pais Em Parelhas Também a gente sempre tem um encontro Na noite os parelhenses ausentes O aniversário de 15 anos Foi uma festa especial Contou com a participação de cantores da terrinha Os parelhenses aproveitaram para dançar forró E se divertirem com o grupo de teatro Baú Nordestino Também foram montados estandes Para exibição de alguns produtos O prefeito de Parelhas esteve presente ao evento Ele já foi parelhense ausente E sabe o que é viver longe da terra natal Esse é um sentimento De quem gostaria de estar lá Mas por alguma razão Teve que estar aqui Trabalhando, estudando E esse é um momento De encontro, de confraternização Da gente se solidarizar E o que nos une é um sentimento maior Que é exatamente o sentimento de ser parelhenses É um 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 sentimento de ser parelhenses